Se você já naquilo, já no hotel, eu já falo o papo de mesa, e me diga mais louco, aí eu já falei pra onde? Então já é uma, aí você morou, negativa lá no hotel, não vem louco de latina, a latina é tua, aí eu vou pra sua menina Quando eu estudo, já me deixei do que ela vem com a branca, eu nunca falo, não vai me fazer a condição, vale a polícia, não vou ficar fácil Quando eu estudo, já me deixei do que ela vem com a branca, eu não vou ficar fácil Pica de, pica de, pica de pau, pica de, pica de pau, é a condição, não fica em pau Pica de, pica de, pica de pau, pica de, pica de pau, é a polícia, não vai me fazer a polícia Segura o dinheiro, limpinho, aê, já falou pra esquecer, o meu parceiro falou, entendeu? Aê, então eu vou botar assim, ó, limpinho, solta De uma história que existe, vamos contar E na nossa comunidade, vem muita gente chorar Vários amigos, nós, que não estão aqui Fizeram a viagem, o mundo sei que eu adorava ver Todos eles no ano, por isso o meu sentimento Lula de sorpresa, tudo vai se continuar Temos com tudo, sabe que eu tô lembrado Nos alunos comércios, que não caminam Passando mais um dia, eu sou meu sonho Eu tenho que volar Os amigos que nos parou, pra poder notificar Assim, ó, paz e amor Entre as comunidades O Brasil não se foi, ou não fizeram a viagem Mas me Gomorra, quem é Deus, que não se foi Entre as comunidades O Brasil não se foi, ou não fizeram a viagem Certo, coingingerão Eu vou botar assim, ó, eu vou botar assim, ó Solta Oi, o potinho já tá pesado Moleque Norda Milhão Agora eu quero ouvir a cozinha do Timão Oi, mas eu vou te dar um prato Porque isso eu tô morado O que já falou do Timão Cadê a cozinha do São Paulo? Agora só comigo assim, ó Oi, o bom de jato é pesado Eu vou te chupar depois Quem pensa a cozinha do Timão Comigo fazer Mas eu vou te dar meu prato Nem de no eu sou o rei Quem pensa do São Paulo E agita o rei, 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 e Pois só tem festa e mudece Mas de fato eu vou te ver Quando eu cica a tricolor Vem cá não se tremer Eu vou te dar meu papo reto, sem caô e sem cordeira Acabou essa corra, até o bichinho da sofrida Oi, o papo aqui é reto, o pau de fato eu vou dizer É o drama de um novo mundo, o pau de fato é proceder O bom já que é louco, o bom já que é do mal Favela da casinha, o hipótese vai que é industrial Eu vou te dar meu papo reto, você tá ligado É o drama de um novo mundo, o pau de fato é proceder Você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado Não vai comigo, não me suja, cadê o rapido Cadê o rapido, não me suja O bom já que é louco, vem bom já pra trás Precisa sentir mal comigo fazendo ai, 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 Obrigado.